Nós temos ouvido nas grandes mídias que a expansão do novo coronavírus está causando uma mudança no comportamento das pessoas. Com isso, a tendência é que novos hábitos sejam implementados, uma nova rotina aconteça e dessas transformações possa ocorrer o surgimento de novas profissões. Para a publicitária Marina Heschman, pós-graduada em marketing nos Estados Unidos, o drama do coronavírus simboliza o apílogo de um tempo em que o desenvolvimento tecnológico vinha se impondo sobre tarefas em que o trabalho humano já não era tão eficiente, inclusive na questão sanitária e de prevenção de doenças. Ela ressalta que em época de coronavírus, agora vai crescer muito a reinvenção de diversos serviços para atender aos pedidos das pessoas por delivery e online. Fundamental atender bem as necessidades específicas de seus clientes. O foco agora será ainda maior no ser humano e na prevenção. De modo geral, cada profissão deve refletir sobre como melhor atender aos outros seres humanos. Atividades ligadas à telemedicina, apesar de já existirem, poderão ser regulamentadas em vários países, criando-se assim uma nova profissão formal, segundo Marina. Outras profissões devem ter seu desenvolvimento acelerado a partir desse momento que estamos passando, tais como desenvolvedores e operadores de drones, profissionais de logística e especialista em comércio eletrônico. Com essa pandemia, muitos processos estão sendo intensificados e as competências que estão sendo desafiadas são foco, organização, trabalho em equipe, criatividade e resolução de problemas complexos. Profissionais da área de humanas também terão que se renovar e se reinventar. Vamos seguindo, tentando viver da melhor forma e se reinventando. Até a próxima!